Olha aqui, Nath. O que será que é isso? Olha ali. Olha o Nath. Só pode ter sido algo que aconteceu com ele. Salve, rapaziada. Eu sei que vocês estão vendo eu de longe aqui, galera. O Nathanael tá aí com a câmera aqui em cima. Eu desci aqui embaixo, na toca do lobisomem. O Nath, você vai descer aqui, né? Você não vai acreditar. O que eu encontrei lá, mano? Eu não vou falar não, mano. Eu quero que você... Vem aqui pra você ver. Eu vim aqui ontem sozinho, mano. E eu saí correndo. Eu lembro, velho. O lobisomem tava estranho. Desce aí comigo, mano. Pode vir. Pode descer, mano. Galera, vocês vão achar estranho eu estar aqui. Como é perigoso, eu desci primeiro pra dar uma olhada. Só que agora você vem, Nath. Cuidado pra você não cair, viu? Mano, lembra que eu falei pra você que tinha algo estranho com o lobisomem? Eu acho que ele tá machucado. É? Porque nas... Não, mano. Não tem nada aqui, mano. Nas vezes que eu vim, nós não fizemos nada. Só viu ele. Alguma vez que você veio aqui, você acertou ele? Fez algo com ele? Não, eu dei tiro, mano. Então, mano. Porque quem tá procurando dele é só nós dois. Não tem mais ninguém aqui. Vem aqui pra você ver o que tem aqui, mano. Mano, cuidado pra você não cair aqui. Porque aqui cai, ó. Rapaziada, vocês não vão acreditar no que eu vi aqui, mano. Tá ali, Nath. Tá vendo aquele bagulho branco? Foi onde eu fui, ó. Faz assim, ó. Calma, ó. Você me deixa a câmera comigo. Vai lá e dá uma olhada lá. Ele não tá lá, não? Hã? Ele não tá lá, não? Não, não tem nada lá, não. Pode ir. Vai lá, dá uma olhada lá. Olha nesse isopor branco. O que que tem aí? Viu? O que que é? Viu, rapaziada? Tem sangue ali. Mas por que, será? Tá na sua mão? Cadê? Aí que? Você pôs a mão, viado? Deixa eu ver. Ó. Mano, cuidado, mano. Põe a mão aí, não. É sangue novo? Será que se põe a mão da B, ó? Sangue também ali? Galera, dá uma olhada. Mano, não fica falando muito essa palavra, não. Pra não dar B, ó, no YouTube. Galera, mas vocês estão ligados, o que que é isso, né? Olha lá naquele isopor ali embaixo. Olha no outro ali, ó. Mano, deixa eu descer lá pra me pegar ele. Vai lá. Segura aí. Nossa, eu pus a mão, viado. Pera aí, que eu quero ver. Nossa, que cheiro tá aqui, velho. Olha aqui, né? O que será que é isso? Olha ali. Olha lá. Só pode ter sido algo que aconteceu com ele. Mano, eu não sei. Fica aí um pouquinho, que eu vou dar uma olhada aqui, ó. Não, é lá pro fundo que ele vai, ó. É lá pro fundo, deixa eu dar uma olhada. Não dá pra ir lá, não, mano. Pra ir lá é só ele mesmo. Ah, Marcel, tem shopping no lugar desse aí, wey. Mano, quem entra no lugar desse? É só um cara doido mesmo que vira lobisombe, viado. É só. Você tem coragem de entrar aqui? Não invidia. O outro, mano, é ter bicho, cobra, sei lá, né? Olha aqui, isso aqui tudo, ó. É mato seco. Mano, eu não vou lá, não, mano. Galera, ó. É sangue, mano. Não vou nem filmar isso, vai que o YouTube inguiça. Que bagulho doido, viado. Não, vou ter que sair, deixa eu sair aí, mano. Vai aqui, mano. Olha aqui. Oi. Vixe. Tá pegando na câmera? Não tá, acho que não. Vai aqui, galera. Tá bem perto. Ele saiu correndo, mano. Não, mas por que será, velho? Será que ele tá machucado, Nadek? Com certeza, mano. Deixa eu sair aqui. A bequinha é perigoso pra caralho, viado. Amiga do céu, o sol tá estragando. Galera, não sei por que que tá cheio. Não vou nem falar, mas você sabe o que que é. Então, mano, eu tenho que aproveitar que é lua cheia. Tá calor pra caramba aqui, mano. E vim aqui, que ele vai estar aqui de noite de novo. Vai, né, bota a noite, hein. Vai, vem. Vamos, né, mano. Vou fazer assim, rapaziada. Ô, Ná, você vai vir aqui também comigo? Vem. Vamos subir, então, mano. Vamos subir, pode subir. Vim de boca, eu vou filmando aqui. Galera. Aqui, pra vocês verem, de dia, é isso aqui, ó. Só que vai lá pro fundo. Ná, vai ter que arrumar um jeito, Ná, de um dia, e nós descer lá pro fundo. É, se for a noite, é perigoso, né. Eu tenho coragem, mano. Rapaziada, Ná, vai subir. Eu desci aqui primeiro pra dar uma olhada. E eu vi que tinha algo lá e chamei o Ná. Sinistro, não é, Ná? Tá calor pra caramba, rapaziada. Ná, vai subir. Pra nós, no... Cansa pra caramba, velho. Olha lá quem chegou agora. Miguel, aí, galera. Miguel veio atrás de nós. Nós tínhamos chamado ele. Você demorou vir, mano. Ih, você não sabe o que nós encontrou lá, velho. Você vai ver no vídeo depois. Penso. Ou se você quiser descer lá. Vamos fazer assim, galera. Miguel chegou aqui pra ajudar nós. Nós querer fazer mais algo, nós filmo pra vocês de novo. A não ser que ele queira descer lá e ver o que tem lá. Beleza, Ná? Beleza então, Miguel? Beleza. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou e é nóis. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL